Entendeu o que você vai ter que fazer, Gaspar? Você tem certeza que quer mesmo fazer isso? Se alguém descobre, nós estamos na cadeia. Só vamos descobrir se você fizer alguma burrada. Gaspar, você me conhece, não é a Georgia? Você tem alguma dúvida de que eu vou ter de volta a mansão e a presidência, meu amor? Que bom. Então você vai fazer tudo direitinho, vai. Vai, vai. Não é que não. Vai, vai. Leonel está demorando muito. Leonel! Se você pensa que as coisas vão terminar assim, você está muito enganado. Você não teria coragem. Então você foi a São Paulo escarafunchar o meu passado. Eu convivi com uma porção delas enquanto eu estive na cadeia. As mulheres, Gilda, que viviam naquele cubículo comigo. Nega que você... Pelo amor de Deus! Com uma carta de recomendação falsa na mão. Eu não nego uma palavra que você está dizendo. Eu não nego uma palavra que você está dizendo. Se eu fosse esposa do seu pai. Eu não me orgulho do que eu fiz, mas... Você tem que entender que eu fiz tudo isso por uma questão de sobrevivência. Você está fazendo alguma reclamação? Eu pensei o mesmo. Eu acho que o doutor não gostou do nosso hotel. Por isso que vai se mudar para uma casa. Ai, Orlando. Hotel Budapeste. Me posso ajudar? Tente, por favor. É um casal que se conheceu aqui no hotel. E eles querem voltar para esse lugar para começar um romance. Não é mesmo, Orlando? Sua chave. Gilda! Está fazendo o que aqui? Está de recepção? Uma pede tudo. Ela conhece pouco do funcionamento do hotel. Estou ensinando muita coisa para ela. Entendeu? Hotel Budapeste, pois não? Lívia! Família. Calma, Bruno. Toma essa aguinha. Obrigada, eu juro. Você está tremendo. Eu juro pela minha mãe morte. Eu amarei que a Lívia não gostou. Que o filho dela... Mas eu falei com a melhor dança. Cismou que o menino é o filho que ela teve e que sumiu. E foi tirar a satisfação. Respira. Ione. Toma mais aguinha. Toma. Ai, obrigada. Obrigada. Nada. Eu acho que essa história vai se resolver direitinho. Meus amigos, eu imagino que vocês estejam se perguntando o que Gilda e Gaspar estão fazendo aqui. Mas eu fiz questão que eles... O senhor Leonel Rubião? Direto para a conclusão do laudo. Perder tempo com detalhes técnicos. Deste hotel na qual a letra... Tal documento apresenta as características de uma... O... Testamento. Você me prometeu... Que o senhor amasse um testamento falso. Presta atenção. Eu não... Parabéns. Grande vitória, Gilda. Tem uns... Antes de pernear, Maria Elisa. A lei está do meu lado. Não existe lei para você, Gilda. Você invadiu a minha casa. Você... Você é alune, Maria Elisa. Agora saia do meu hotel e imediatamente não volte mais aqui. Eu estou sendo bem mais generosa do que você, que me botou na rua sem dó nem piedade. A justiça foi restabelecida. Finalmente. Muito obrigada, meus amigos. A partir de hoje serão novos tempos no nosso hotel. Obrigada. Obrigada. Anselmo. De uma forma. Você... Você foi um ótimo ator. Merecia brilhar nos palcos. Muito obrigada. Tchau dos maus. Tchau. 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 Tchau.